Hoje nós vamos iniciar uma sequência de mensagens com o tema Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos Sempre vale a pena Será que você pode digitar o tema dessa mensagem? Porque já é uma resposta de Deus para você Não tenho dúvida Já é uma palavra viva É uma palavra espiritual É uma palavra que vai mexer com o nosso interior E se você pode, você que está me assistindo agora ao vivo Ou você que está me assistindo ao vivo Ou você que vê essa mensagem gravada Você, se puder, digite aí Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos Muito bem Olha o que diz Romanos capítulo 12 Versículo de número 18 Romanos 12 e 18 Diz assim a palavra de Deus É aquele versículo muito conhecido Eu estou lendo uma tradução da linguagem de hoje Mas fala que se depender de você Você deve ter paz com todos Em outras palavras, Jesus está dizendo que Faça tudo o que for possível Para viver bem com as pessoas Tudo o que estiver ao seu alcance Escale as montanhas que forem necessárias Para que você viva em paz com as pessoas Olha só Não dá para a gente viver bem Apenas conosco mesmo Mesmo Conosco mesmo Não dá para a gente viver bem Isolado só Até porque Nós estamos falando Aqui De Estarmos Em comunhão com as pessoas Não dá para Procredir Crescer espiritualmente Sem comunhão com o nosso irmão Não dá para a gente avançar Em comunhão Com A nossa Família Não dá para a gente avançar Sem comunhão com a nossa família Não dá para a gente avançar Sem comunhão com as pessoas No nosso trabalho Não dá para a gente avançar Sem a comunhão Com os nossos irmãos Na igreja O fato é Que muitas vezes Nós criamos alguns jargões Dizendo assim Ah pastor Mas fulano também é muito difícil As vezes nós dizemos assim É melhor Que cada um vá para o seu lado Olha pastor Eu já tentei demais Mas não tem jeito Eu não me dou com fulano A gente tem que viver separado Essas palavras Elas As vezes são São carregadas De muitos sentimentos De amargura De sofrimento De marcas De traições De dor De sofrimento Mas deixa eu lhe dizer Uma coisa que vai lhe ajudar muito Sempre vale a pena Restaurar Um relacionamento Por mais difícil que foi Por mais caótico que foi A situação Sempre vale A pena Se a gente continuar assim Descartando Todo mundo Se a gente tem um problema E descarta as pessoas A gente vai ficar só Você não pode viver só Você foi chamado Para viver em comunhão Em comunidade E tem muitas pessoas Que não perceberam Mas que começaram A se entristecer De tal forma Que hoje Evitam Conhecer novas pessoas Evitam Ter amigos Evitam Compartilhar Dos seus sentimentos E Dos seus Sonhos Com outras pessoas Se isolaram Estão vivendo só Deixa eu lhe dizer uma coisa Isso não É bom pra você Isso não é bom pra você Vou dizer outra coisa Que nos incomoda um pouquinho Mas eu preciso dizer Olhe bem pra cá E peço a você Que compartilhe essa mensagem Você que está me assistindo Agora Me ouvindo Estamos pelas nossas redes sociais Ao vivo Deixa eu lhe dizer Outra coisa importantíssima Não é à toa Que Deus permite Essas pessoas Estarem no seu caminho Essas dificuldades De relacionamento Deus permite Pra lhe tratar Pra mim tratar O que é que está acontecendo Deus É que permite Pessoas Pessoas Difíceis Oh Jesus Pessoas Difíceis Estão no seu caminho E você Não entende Que você Precisa encontrar Instrumentos Pra Administrar Essas situações Em vez de você Encontrar Esses instrumentos Você está Descartando as pessoas Você está Evitando as pessoas Como o diabo Corre da cruz Vamos caminhar Aqui Nessa Mensagem E eu quero lhe mostrar Que A maturidade Ela está ligada Diretamente A maturidade cristã Ela está ligada Diretamente A essa habilidade De você De você Administrar Os problemas Pessoais Olhe bem Se a gente for lá Em 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo 5 A gente vai encontrar O apóstolo Paulo Ele Triste E envergonhado Com a igreja De Coríntio Infelizmente Essa igreja Ela estava Dividida Em alguns Grupinhos E Paulo Teve muita Dor de cabeça Com aqueles irmãos Agora Guarde isso Que eu vou voltar Daqui a pouco Quando a gente Olha de outro lado Irmãos A gente vai ver Infelizmente A igreja de Coríntio Sendo uma igreja Que tinha todos Os dons espirituais A gente poderia Dizer aqui Sem medo de errar Que a igreja de Coríntio Era a igreja Do fogo Sabe Os irmãos De Coríntio Eram irmãos Que falavam Em mistérios Eram Irmãos Que valorizavam Os mistérios De Deus Tal e tal Eu não estou Querendo ligar Essas coisas Com pessoas Difíceis Mas quero Tirar Algumas lições Sim Porque tem Muitas pessoas Que tomam Alguns valores Espirituais E por elas Terem Alguns valores Ou dons Espirituais Elas acham Que podem Se sobrepor Às outras Pessoas E isso Causa Uma desagregação Uma confusão Maior do mundo No ambiente Familiar Na igreja No trabalho No trabalho Nós encontramos Pessoas assim Que colocou Na cabeça Ela colocou Na cabeça Que ela tem Mais comunhão Com Deus Do que todo mundo Que ela tem Determinado Dom espiritual E com Porque ela tem Aquele dom espiritual Ela não se sujeita Às outras pessoas Que não tem Aquele mesmo dom E ela tomou Para si E às vezes Nem percebe Uma postura De arrogância Espiritual Era exatamente Isso que estava Acontecendo Na igreja de Coríntio E Paulo Fica Extremamente Triste Com aquele Povo Porque Eles Não Conseguiram Resolver Os problemas Entre si Estava Havendo Agora Uma ruptura Cada um Ia Para o seu Lado Cada um Agora Queria Falar Do seu Jeito Cada um Que tomava Deus Para si Deixa eu abrir um parênteses Aqui Tenha muito cuidado Muito cuidado E muita habilidade Com pessoas Que diante De uma situação De conflito Ela pega logo Deus Para o lado dela Não sei se você Conhece alguém aqui Você lembrou de alguém Com essa palavra É assim Duas pessoas Estão em conflito Não Mas tal E tentando resolver Mostrando Os pontos Favoráveis E os desfavoráveis Tal Aí a pessoa Diz Pronto Não toque não Porque foi Deus Que mandou Foi Deus Que falou Foi Deus Ou seja É fácil demais Deus já está Desse lado aqui Já tomou Deus Para o partido dele Isso Muitas vezes Nós fazemos isso A gente diz Eu lembrei De fulano E a gente Lembra mesmo De algumas pessoas Mas muitas vezes Nós fazemos isso Sem perceber Às vezes Não temos A ousadia De falar Outros Tem mesmo Na tora É porque Deus É num toque não Foi Deus E não sei o que Pega logo Deus Para o lado dele Não é Mas muitas vezes Nós fazemos isso De forma Inconsciente E muitas vezes Nós não entendemos Que A nossa vida Como um todo Ela consiste Em servir As pessoas Aleluia Vamos fazer um exercício Espiritual Digite aí Eu fui chamado Para servir As pessoas Coloque aí Como mensagem Eu fui chamado Para servir As pessoas A igreja de Corinto Tava essa bagunça Toda Porque as pessoas Não entendiam Que foram chamadas Para servir Muitas vezes Nós entramos Em conflitos Porque não entendemos Que Deus Nos formou Nos montou Vamos dizer assim Para a gente servir Mas nós queremos Me de força Nós queremos Atropelar as pessoas Nós queremos Controlar as pessoas Você que chegou agora O tema dessa mensagem é Sempre vale a pena Restaurar relacionamentos Glória a Deus Desculpa Sempre vale a pena Restaurar Os relacionamentos E nós aprendemos Que se depender De nós Nós devemos Ter paz Com todos É o versículo Você que chegou agora Romanos 12 18 Depender de você Tenha paz Com todas As pessoas Nós aprendemos Ainda que Precisamos Rever Os nossos Conflitos Porque daqui a pouco A gente vai ficar só E só Ninguém consegue Avançar A gente também Frisou bem aqui Que A nossa Vida aqui na terra Ela consiste em servir E servir As pessoas A gente viu também Até agora Que é importante Esses problemas Porque não é A toa Que pessoas Difíceis Lhe acompanham Não é A toa Que Pessoas Complicadas Lhe acompanham Deus Quer usar Essas pessoas Para um fim Na sua vida Para lhe tratar E você não pode Estar descartando As pessoas Foi mais ou menos Isso que nós Falamos Até Agora Eu quero avançar Eu quero avançar Aqui E Lhe convidar Para fazer uma Pergunta Uma pergunta A você mesmo Eu quero lhe convidar A neste momento Parar um pouquinho E se perguntar Com quem Eu estou precisando Restaurar Meu relacionamento Não responde Se você quiser responder Aí nos recados Pode responder Se você se sente à vontade Pode responder Com quem Eu preciso Restaurar Meu relacionamento Será que é Com a minha esposa Com o meu esposo As mulheres Falando aí Será que eu preciso Restaurar O meu relacionamento Com os meus filhos Será que eu preciso Restaurar O meu relacionamento Com o meu pastor Com a minha dirigente No órgão Com o meu amigo Com o meu vizinho Com quem Você precisa Restaurar O seu relacionamento Há uma bênção De Deus Tremenda Sob a comunhão Das pessoas Sob este elo Há uma bênção Uma bênção Historicamente Bíblica Sobre A comunhão Irmãos Eu não estou querendo Aqui dizer Que Para você Promover a comunhão Você tem que evitar Conflitos Não Os conflitos Às vezes São necessários E você também Não pode ser Subserviente Todo o tempo Você não pode ser Um Um bago De jacamole Não As pessoas Fazerem O que quiserem Com você Você precisa Ter pulso Você precisa Imprimir Autoridade Principalmente Quando há Uma hierarquia Exemplo Patrão Empregado Pai Filho Cabeça Do lar Homem Mulher Você precisa Tomar Agora O que não pode É diante Desses conflitos Você ter o seu coração Amargurado Indisposto De viver Indisposto De chegar Num acordo Indisposto De conversar Crentes Que não Ficam Eu vejo Eu vejo homens Fazendo isso Eu costumo Sempre dizer Quando Tem oportunidade Conversando Assim Individualmente Com a pessoa Não fala com fulano Rapaz Isso não é coisa de homem Não Isso não é coisa de gente civilizada Não Fale com a pessoa Bom dia Boa tarde Ninguém Mas não falar É você fechar as portas Mesmo A gente tem marcas Eu não vivo em outro mundo Diferente do seu Não Eu tenho problemas Também Eu tenho dificuldade De lidar com algumas pessoas Que me machucaram Me traíram Igual a você Eu não estou aqui Fantasiando as coisas Não Porque pelo menos Eu peço a Deus Graça Para pregar a mensagem Do jeito que ela é E falar da vida Real Não é de fantasia Não Eu também tenho dificuldade Agora Deixar de falar É você Bloquear Bloquear Uma ação De Deus Deus pode mudar As pessoas O problema é que a gente Não foi mudado Por Deus A gente acha que Deus Não pode mudar As pessoas A nossa mudança Talvez foi muito Pequena Quando a gente Aceitou Jesus E vem em contato Com as coisas de Deus De forma que a gente Não consegue agora Acreditar que as pessoas Podem mudar Eu não estou Dizendo que você deve Se entregar As pessoas Principalmente as pessoas Que lhe traíram Mas O mínimo A porta A brecha Tem que ir a ver Principalmente porque Deus Habita Na comunhão Deus Habita Na comunhão Amém Irmãos Sempre Vale a pena Restaurar Os relacionamentos Eu quero avançar Aqui E Para convidar Você Para não perder Essas mensagens Viu Não perca Essas mensagens Eu vou dar Mais um passo Adiante Para a gente Concluir Esse momento Que eu estou Introduzindo A mensagem Aqui E pontuando Algumas coisas Importantes Eu quero Aqui Chamar a sua atenção E dizer a você Que Se você Quiser realmente A benção De Deus Na sua vida Você deve ser Reconhecido No reino dos céus Como Um Pacificador Veja bem Se você Quer a benção De Deus Na sua vida Você precisa Ser reconhecido No mundo espiritual Como Um filho De Deus Pacificador Porque não tem como Ser filho de Deus Sem ser Pacificador Você guarda Essa palavra No seu coração Pacificador Pacificador Se você Repito Quer ser Abençoado Por Deus Se você Quer provar Do melhor Dessa terra Guarda Essa palavra Seu coração Não é Lixo A verdade É Irmãos Que não é Só as pessoas Que nos machucam Não é Só as pessoas Que não Atendem As nossas Expectativas Nós Também Machucamos Os outros E às vezes Sem perceber Nós Frustramos As expectativas Das pessoas A respeito De nós Mesmos Nós Não somos Tão 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 Como nós Imaginamos Ou como nós Nos esforçamos Para se apresentar As pessoas Não 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 somos Tão Tão Nós temos Dificuldades E o pior É que a gente Machuca as pessoas E nem percebe Cuidado Se você tem Uma área Muito sensível Na sua vida E você diz assim Mas pastor Eu não suporto Quem faz isso Pastor Eu não suporto Quem me trata Dessa maneira Pastor Eu não suporto Isso Isso E isso Cuidado Porque A psicologia Já responde Isso Tem áreas Da nossa vida Muito sensíveis Que a gente Tem uma A gente tem Uma capacidade De pegar Assim com Muita Facilidade As coisas A psicologia Já diz Que é porque A gente faz O mesmo Então Tenha cuidado Conselho Para você Viva Uma vida Equilibrada Nem oito Nem oitenta Ah pastor Mas graças a Deus Eu sou uma pessoa Que não tem um problema Com ninguém Tá errado Talvez você seja Uma pessoa Subserviente A todo mundo Faz o que todo mundo Quer Os conflitos São naturais Onde tem pessoas Tem problema Agora Precisamos entender Que diante desses problemas Qual é A sua postura A sua postura É de um Um Uma pessoa Que Como eu posso dizer Que Incentiva a discórdia Ou de um pacificador Olha o que diz O texto sagrado Lá em Mateus 5, 9 Palavras do próprio Jesus Ele diz Felizes Felizes as pessoas Que trabalham Pela paz Pois Deus A tratará Como seus Filhos Eu vou repetir Felizes as pessoas Que trabalham Pela paz Pois Deus A tratará Como seus Filhos Todos Guardem isso Todos Amam a paz Mas nem todos Lutam Pela paz Vale a pena Você digitar Isso aí Todos Amam a paz Todos Sem exceção Querem ter paz Mas nem todos Trabalham Pela paz Isso é muito Profundo Todos Todos Querem viver Em paz Todos Querem ter Uma vida Tranquila Todos Querem que Suas expectativas Sejam atendidas E que nós Vivamos num mundo De harmonia Mas nem Todos Infelizmente Lutam Pela paz A verdade É que Para infernizar Tem muitos Mas para pacificar São poucos Quem entende Essa palavra Diga amém Eu vou repetir Para infernizar São muitos Para pacificar São poucos Você faz parte Do grande grupo Ou do pequeno grupo Todos amam a paz Mas nem todos Trabalham Pela paz Se você quer ser Abençoado Por Deus Eu vou concluir Essa palavra Agora Se você quer ser Muito abençoado Por Deus Seja um pacificador Seja reconhecido No reino dos céus Isso não quer dizer Repito Que você seja Um bago De jaca mole Aceitando tudo Sendo subserviente Não Evitando conflitos Os conflitos Precisam existir Mas que seu coração Esteja aberto Ao diálogo Que seu coração Esteja aberto Ao ouvir as pessoas Se for necessário Entrar num acordo Portanto Igreja do Senhor No que depender De vocês Façam Todo o possível Para viver Em paz Com todas as pessoas Repito No que depender De vocês Façam Todo o possível Para viver Em paz Com todas As pessoas Que Deus nos abençoe Que Deus nos ajude Em nome de Jesus Amém Amém Amém